Olha aí meus amores, pãozinho maravilhoso tá, saindo do forno agora bem quentinho, recheado com queijo e presunto, uma delícia gente, é o pão croçado, tá, o nome desse pão recheado, uma delícia gente, faça em suas casas que vocês vão amar tá, então é isso aí meus amores, tá, meu nome é Luzinete, não esqueça de deixar um likezinho, joinha, tá, se inscreva, é isso aí meus amores, uma boa noite, e tá aqui esses pãezinhos quentinhos saíram do forno agora tá, pra você tomar com aquele café, uma delícia tá gente, fica com Deus meus amores, um beijo, tchau gente, até o próximo vídeo, tchau, está aqui gente, isso é maravilha, beijo a todos.